Música Tudo bem meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui então com esse nosso ciclo de reportagens que estamos fazendo e hoje, gentilmente com a gente, temos o nosso vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, popularmente conhecido como Zezo. Tudo bem Zezo? Tudo bem Luiz, com satisfação a gente estar aqui com o Zezo. Muito bem, e hoje nós vamos trazer então algo muito importante para a nossa região que é o assunto Lagoa dos Barros. Um assunto que ainda não findou e está tendo muita polêmica, muitos problemas envolvendo a estação de tratamento e que para você, nosso ouvinte, possa entender o que está acontecendo, o Zezo vai explicar toda a história envolvendo essa estação de tratamento desde o início lá em 2007, né Zezo? É bem isso aí, acho que é até a maneira de esclarecer aos ouvintes, a quem está nos acompanhando. Toda essa história da Ete de Osório, de como inicia, de como que a gente fica sabendo. Eu, na época, era prefeito, depois eu tinha passado o mandato para o meu vice-prefeito, o Daísson, e que a gente ficou sabendo da construção da Ete. E aí quando a gente diz, ficou sabendo da construção da Ete, é exatamente isso. Inicia tudo errado, todo o processo, e aí eu quero dizer, a Prefeitura de Osório, com a Corsã e com a FEPAM, todo o trabalho que foi feito, acho que todo o investimento que foi feito, mas foi sem pensar, principalmente na questão ambiental, que seria por quem largar na Lagoa dos Barros. E aí a gente fala, bom, é Santo Antônio, é Osório, é a Lagoa, não, a Lagoa é nossa, é de todo mundo, não é de Santo Antônio, é de Osório, faz parte uma área de Santo Antônio e outra área de Osório. Mas onde que inicia o erro? Não foi feita uma audiência pública, nenhuma audiência pública, para dizer que ia acontecer uma estação de tratamento, e que ia ter um levante de Osório até a Lagoa dos Barros, e que os afluentes iriam ser jogados na Lagoa dos Barros. Quando a gente soube isso, e foi o Dyson, o prefeito, à época, ele estava indo pescar lá em Mostargas, e passou por ali, viou aquela obra, veio questionar, até me ligou, você sabe alguma coisa? Não, não sei. Mas a obra já estava em andamento, a obra do saneamento em Osório já estava andando. Mas nossa população de Santo Antônio não sabia, ninguém, nem um dos moradores da Lagoa sabia que os afluentes iriam ser largados lá. Aí houve um problema, aí o prefeito Romildo veio, eu tive discussões com o Romildo, mas eu tenho todo um carinho por ele, e quero deixar claro aqui a questão, prefeito Romildo, prefeito Zezo, a gente sempre se deu bem. É a única divergência que a gente tem, pessoa colorada e alegremista, só isso mesmo. Vai fora disso não tem. Não tem nada contraente, nenhuma pessoa de Santo Antônio tem algum problema com a estação de tratamento, nós queremos, nós estamos terminando a nossa, a estação de tratamento, também nós queremos e achamos que isso é importante. O problema todo é lá, largar os afluentes na Lagoa dos Barcos. Zezo, só te interrompendo, só para ficar bem clara essa questão então, porque algumas mídias aí tiveram colocando que Santo Antônio da Patrulha era contrário à implementação de estação de tratamento, ou seja, dando a entender que aqui a gestão é contra a implementação de uma estação de tratamento. Então, gostaria que tu reforçasse essa tua fala para que fique bem claro o que é o problema. Bom, aí, nós somos a favor das estações de tratamento, nós estamos concluindo a nossa. Agora, eu acho que até o final do ano ela vai estar completamente em funcionamento mesmo, a obra está pronta, vai ser no represo dos Pereira, que vai sair, vai ser largado os refluentes, mas tudo legal. O que eu quero dizer que aí é aonde tem o erro que a administração falhou, os interesses de Osório, e aí eu vou dizer os interesses, inclusive tem os interesses empresariais, porque fazer um levante de cinco ou seis levantes para recalcar a água, para largar para a Lagoa dos Barcos, e essa lagoa, ela não tem saída de água, ela só sai água quando vai para a lavoura para plantar um arroz ou coisa parecida. E por que não largar em direção à Lagoa do Marcelino, que vai sair na praia, vai sair no mar, vai sair no Rio Travandaí, ou lá no Rio Manco e Tuba? À época, 2007, o prefeito, então, de Osório Romil, veio aqui numa reunião da CISAP e disse que ia nos ensinar a buscar o financiamento. Não, nós já tínhamos trabalhado desde 2003, não era o prefeito. Buscando o financiamento do BID, nós conseguimos a autorização do Senado, do Banco Central, para nós tirar esse financiamento, e a porção também estava empenhada junto conosco. E o BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, nós conseguimos 20 milhões de reais. Mas quando chegou na hora de concretizar, e aí, bem claro, na hora de concretizar, Santo Antônio não tinha 50 mil habitantes. Precisava para esse projeto funcionar só cidades acima de 50 mil habitantes. Nós perdemos o financiamento. E aí o Osório conseguiu, e aí lhe surpreendeu, e aí começa todo o erro. E aí eu quero dizer que a FEPAM e a CORSAM estão de acordo. Osório botou no projeto que tinha 57 mil habitantes. Esse é o início do projeto. Ele conseguiu o financiamento, mas porque mentiu na população. Nem hoje o Osório tem 57 mil habitantes. Santo Antônio, na época, tinha 39 mil, Osório também tinha 39 mil habitantes, isso em 2007. Aí começa. Aí as licenças ambientais, a licença da CORSAM, um valor enorme, custou a obra, que aí eu não estou questionando isso, mas por que largar na Lagoa dos Bates? Esse é o meu questionamento. O município de Santo Antônio não foi consultado nunca, só depois que a obra estava pronta. Foi feito mais ou menos na surdina. Aí a população toda se manifesta, não é só o prefeito, o homem político, é toda uma população e que a gente sentia e fizemos dados, buscamos gente que entendesse para fazer o levantamento da água e ver se a nossa lagoa suportaria. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Então, foi feito pesquisas antes da implementação da ETI para ver se suportaria, então, esse desastre de influência ali. Exatamente. Foi feita uma comissão na Assembleia Legislativa do Estado, na época em que eu trabalhava na Assembleia, e que se buscou um estudioso que cuidava da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cuidava da Lagoa Rodríguez de Freitas, que era ele que cuidava todo o manancial de água lá do Rio de Janeiro. Veio e fez o levantamento aqui e veio através do financiamento através da Assembleia Legislativa do Estado, na época o deputado Paulo Górdes era que liderou esse caso. o que aconteceu? Eu disse que em 10 anos ela estaria morta se largasse qualquer quantidade dos efluentes. E ali pra frente a gente vem fazendo estudo e brigando e brigando. O que aconteceu? E aí, por isso que a juíza agora deu essa determinação, mas o que aconteceu? A Lagoa disse. A Lagoa respondeu pra Osório. A Lagoa respondeu pra Santo Antônio. E a Lagoa, o Meio Ambiente, respondeu pra todos nós que de setembro de 2018, uma decisão judicial, liberaram, largar alguma coisa dos reforços. O que se deu de agravante? Nós fazendo pesquisa, tirando a amostra quase semanalmente, a nossa equipe do Meio Ambiente, a FEPAM também, a Corsair também faziam o seu levantamento. E sempre ele estava acima daquilo que era o limite máximo de permissão. A Lagoa respondeu. A natureza respondeu sozinha. De setembro de 2018 até fevereiro de 2020, um ano e meio, mais ou menos, ela respondeu, disse assim, estão me matando. E aí foi aquela agonia de setembro que a gente viu ali que apodreceu mesmo a nossa Lagoa, né? O pico em final de fevereiro, início de março. Exatamente. Onde a Lagoa ficou, o nosso telespectador com certeza acompanhou em várias reportagens, inclusive em vários veículos de comunicação, como a RPS, portais famosos, que trouxeram a notícia, então, que a Lagoa estava completamente contaminada por microalgas. E isso é importante a gente colocar também que não foi um pedaço da Lagoa, ou um trecho, mas sim, toda a Lagoa ficou com a camada de microalgas. E, Zé, eu quero que tu fale pra nós também, porque foi dito, na época, que eram caminhões de limpa-fossa que tinham feito essas sujeiras, né? Foi colocada a culpa em Santo Antônio também, que tinha deságua irregular na Lagoa, ou seja, foi buscado várias informações, assim como também foi dito, que o culpado era o tempo, Era o clima daquele ambiente. Então, como tu teve acesso também às pesquisas, gostaria de se falar. A gente acompanhou, e aí, eu, casualmente, o Daíssono estava de férias e o prefeito, eu assumi, a prefeitura estava, eu como prefeito, à época, e que deu toda aquela, foi um desastre mesmo, a gente fez os primeiros exames, e viu que ela realmente estava totalmente contaminada, a gente interditou a Lagoa, nós fomos lá com a nossa equipe do meio ambiente, interditamos a Lagoa, começou a mortandade de peixe, né? E, além disso, pessoas que tomaram, se banharam, ficaram com algumas questões de pele, então, estava fazendo mal, inclusive, para a saúde das pessoas. Isso causou todo esse transtorno, que era um caminhão limpa-fossa, coisa e tal. Bom, no mesmo lugar, o seu transtorno não tem nenhuma empresa de limpa-fossa. Bom, pode ser que o pessoal tem ou de onde veio esse caminhão, eu não sei, mas não era nada disso, era realmente da rede, tanto é que, quando foi suspenso a largada de influentes pela Corsã, ela, em dois, três meses, ela pegou uma vida, ela começou a sobreviver novamente. Então, a conversa que era com o Santo Antônio mesmo, que tinha manchado, que eram algumas casas que tem, que largam, com os outros na lagoa, isso é histórico, isso é, a gente sabe dos dois lados, tanto Santo Antônio quanto de Osório, as pessoas lá, mas não é isso que matava a lagoa. Outra coisa, a lagoa estava cheia, ela estava, naquele momento, em fevereiro de 2020, ela estava cheia, bem cheia mesmo dos níveis que nós temos aqui de cuidado, ela estava lotada, estava cheia a lagoa, não era porque ela secou, não, não era isso. Por que as outras lagoas menores que tem na volta, elas não criaram essa cianobactéria? Por que elas não foram afetadas? Então, a lagoa dos barros respondeu, acho que, todas essas críticas e todas essas determinações. Eu vejo hoje que, com a decisão da juíza, que a porção vai ter que dizer que vai ter um limite mínimo aí, que não vai conseguir, não vai se abrir mais. A rede de Osório, vira os canos para lá, o custo não é tão grande, vira os canos para lá, vai para a lagoa do Marcelino e de lá em diante vai para outro lugar. Agora, na lagoa dos barros, ela respondeu, não foi o prefeito, senhor Doutorio, não foi a população, não foi a população, então, a lagoa respondeu e nós queremos a lagoa limpa, sempre. César, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e já voltamos para contar, então, o porquê que o Ministério Público solicitou o cancelamento das atividades por 90 dias da estação de tratamento de esgórdia. Nós já voltamos, é bem-vindo.